Bom dia galera, então A estação do ar é o seguinte O cara foi colocado esse outro tanque superlimentar aqui né E o cara passou a mangueira pra cá Pra passar pro tanque original Que vem aqui embaixo E aqui ó O cara não colocou uma abraçadeira ali Teria que ter colocado uma abraçadeira igual essa aqui ó Se ele coloca uma abraçadeira dessa aqui Não tinha dado problema Como tava chovendo né Muito forte Não deu pra ver nenhum tipo de rastro de água Alguma coisa assim né Soltou ali e vazou o ar dos dois tanques Mas tá resolvido Agora é só Colocar uma abraçadeira ali Encher e continuar a viagem